Essa semana no mundo de skins high tier de CS, essa faca, uma M9 Black Pearl Glacier, estava sendo leiloada. Sim, de vez em quando acontecem leilões pela internet, mais especificamente dessa vez o leilão estava rolando no Twitter, onde eu já vi diversas skins serem leiloadas e o valor final que é essa skin aqui, essa M9 Black Pearl Glacier, foi vendida. Vocês vão se espantar, tá? Eu já vou dar de cara aqui o valor. Estão falando de 100 mil reais, mais especificamente 20.400 dólares que pagaram aqui por essa skin. E olha, eu acho que o valor acaba passando um pouco do que essa skin deveria ser vendida. A gente tá olhando aqui pra uma faca que deveria custar metade desse preço, mas eu já já vou entrar em detalhes do porquê que ela foi vendida. Pelo preço de uma M9 Safina. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Galera, esse colecionador, o Yab, que aparentemente é de Hong Kong, aqui no perfil dele tá dizendo. Ele é um colecionador de Black Pearl Glacier, nesse estilo de faca que a gente acabou de analisar no inspect ali do CS2. E ele acaba de comprar mais uma faca pra essa coleção aqui dele. E o cara realmente tem todas as facas desse estilo aí, né? Um estilo que não é tão comum como a gente vê toda hora por aí. Facas Safiras, Rubis, Emerald, né? Elas realmente são mais comuns. Essas Black Pearls, elas são ainda mais raras, mas desconhecidas pela maior parte dos colecionadores também. E ó, o Yab tem um inventário insano aqui e ele acaba de comprar essa M9 Black Pearl por mais de 20 mil dólares por esse leilão que eu acabei de falar que foi feito no Twitter. Essa faca tem uma história muito legal, na verdade. Ela tinha sido escamada há alguns meses atrás e depois do scan, comprou a faca sem saber que era um item de um scan. Depois ele acabou descobrindo e ele teve a genial ideia de fazer um leilão no Twitter pra devolver o dinheiro que ele arrecadasse vendendo essa faca pra pessoa que tinha sido escamada há alguns meses atrás. Tem um vídeo que eu fiz no canal a respeito desse colecionador que acabou de promover esse leilão. Inclusive, esse é um dos itens que esse colecionador tem, a Karambit 888. Já falei algumas vezes aqui dessa faca e das fins desse colecionador. O nome dele é Thomas. Se você quiser saber mais aí sobre o inventário dele, tem um vídeo no canal. E olha só que legal, vou mostrar pra vocês um pouco mais de como que foi esse processo aqui no Twitter. Se a gente vai dando um scroll aqui, a gente vê muitas pessoas fazendo ofertas por essa M9 Black Pearl. O valor inicial aí das ofertas estava 5 mil dólares, cara. Então assim, ele postou que ele estava fazendo, né, o leilão aí dessa faca e iria enviar o dinheiro pra aquela pessoa, aquele colecionador que tinha sido escamado e perdido a faca um tempo atrás. Isso eu achei irado. E a última oferta, cara, foi 20 mil e 400 dólares. Pô, vezes 5, né, 100 mil reais, eu vou aproximar aí o valor em dólar. Eu achei muito foda desse colecionador que abre de fazer parte dessa parada comunitária, né, mano? Mesmo que tinha sido roubada e aí leiloaram agora, além dele ajudar o cara que tinha perdido a faca no passado, ele comprou uma faca. Na verdade, a última faca que ele precisava pra completar a coleção dele. Que é exatamente o que eu vou analisar agora, dando uma inspecionada aí no CS2. Porque até eu sou um tanto quanto leigo a respeito dessas skins Black Pearl Glacier. Mas olha, começando aqui com a M9 Bauneta. Cara, o que que é esse termo Glacier? Galera, são algumas Black Pearls que não tem colorações tipo amarelo e verde. Porque a Black Pearl, ela não tem uma cor só, não é igual a safira, que é só azul. A Black Pearl, ela tem uma combinação aí de cores. E Glacier é a melhor Black Pearl, praticamente, cara. Por isso acaba tendo um certo overpay, apesar de não ser uma faca tão procurada. Mas é uma faca muito rara. E as facas dele no CS2 estão lindas, cara. Eu gosto dessa combinação aqui de cores. Ela não chega a ter muito azul claro, né? Mas ela tem um tom bem bacana, cara. Essa Glacier aí. Bom, tá aí. Essas são as facas desse colecionador. Conjunto de todas as facas Black Pearl que existem no CS. Sei lá, o que me encantou foi que ele tem todas as facas. E ele pagou um preço muito alto pela última. Aparentemente, ele tava disputando com outro cara ali no leilão. Inclusive, eu vi um tweet dele dizendo que o máximo que ele tava pensando em pagar era 15 mil dólares, né? Eu acho que passou um pouquinho do orçamento. Cara, olha essa carambite dele. Agora eu entendi um pouco mais o que significa Glacier. É um Black Pearl que ele não tem manchas de cores, tipo, amarelas, verdes, que às vezes vem em facas Black Pearl. E por isso é considerado aí Glacier, tá? Cada uma dessas facas que a gente tá olhando tem um pattern específico pra ela ser Glacier. Tipo uma Blue Jam, tá ligado? Então são poucos patterns que geram Black Pearls mais belas, digamos assim. E, consequentemente, a galera paga mais, né? Obviamente, cara. Bom, estamos conferindo aqui as últimas facas dele. E todas parecem que tem, tipo, uma mesma coloração, né? Chega a ter um pouquinho de roxo. Que é basicamente a ideia aqui do Black Pearl, né? Como se fosse uma mistura de roxo com um pouco de azul bem escuro, né? E, pô, umas facas bem diferentes mesmo, cara. Muito linda. Essa talão eu acho que vai tá irada. Porque eu gostei da caramba e realmente é uma faca linda. Todas as facas do inventário desse cara são diferenciadas, assim. E eu assumo que ele tenha investido cerca de 100 mil dólares pra montar essa coleção de facas que a gente acabou de ver. Inclusive, tem uma Statistrack aqui no meio, né? Que é essa baioneta. E a luva que ele usa junto com essas facas é a luva que mais combina, né? Sem dúvidas que a gente vai ver agora. Uma Pandora. A luva perfeita pra esse tipo de faca em específico. Além disso, o inventário dele tem uma joia aqui, uma Dragon Lore com o Vox holográfico. Cado 2015, mas tem bem bela. Essa USP desse colecionador, bom gosto também, cara. Porra, esse adesivo fica muito bonito em skin. E tem um efeito holográfico absurdamente lindo, né, mano? Ele tem também luvas Vice. Que eu assumo que combina, de uma certa forma, com essas facas Black Pearl. Chamando até mais atenção pra luva do pra faca daí, né? Então esse foi o colecionador que não tem nenhuma Safira, nenhuma Ruby, nenhuma Emerald, nenhuma Blue Jam. Ele só tem Black Pearls. E ele tem todas. Achei muito legal uma coleção diferenciada e que apostando no CS2 pode ser uma boa. Pra gente poder ter base de comparação, o que seria uma Black Pearl normal, eu vou inspecionar algumas aqui. E olha só, galera. Dá pra perceber que as skins Black Pearls deles são um pouquinho diferentes mesmo, tá ligado? Não tem algumas cores que em algumas outras Black Pearls eu tô conseguindo ver. Só que eu não vou mentir que é um negócio sutil, cara. Uma Black Pearl não Glacier é sutil a diferença também. Bom, galera. Pra vocês terem uma noção melhor, só pra finalizar aqui o pensamento. Essa faca que tá na tela aqui, que tem algumas manchas, tipo, marrons e verdes ali. Seria uma M9 Black Pearl comum. Uma faca que custa cerca de 5 mil dólares. No mercado da China eu acabei de checar. E daí, essa é a Black Pearl que acaba de ser vendida por 20 mil dólares. Percebam que só no backside, que ela tem manchas, No backside dela, a gente não vai ver nenhuma manchinha verde, marrom, amarela. É realmente só o Black Pearl. Por isso que se trata de um M9 Glacier. E aí, o que você acha desse preço de 100 mil reais por uma M9 Black Pearl? Que quando tem um pattern comum, vale cerca de 25 mil. Será que foi um overpay que passou do ponto? Será que o cara tava muito desejando demais essa faca? Por isso que acabou passando um pouco ali do orçamento dele e pagando 20 mil dólares? Bom, essa foi a venda aí da semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.